Não me sinto mais sozinho Wrecks around me Olha que eu não era assim Trouxe ela pra vitória, senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso, me escolta É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molha Vamos lá então, deixa eu falar Primeiro round, primeira batalha da noite, Renan, me assusta pro M WM começa Nós é essência de balão na rua, nós já tá correndo E se o papo for freestyle e hoje eu tô correspondendo Não vou repetir o ataque, batalha nova é ideia nova Sinceramente se o rap for uma escola, viu o que vai ser sua prova? Eu não sei se você é a prova parceiro da rima, eu já te omito Eu tô subindo igual um misto, quando é prova eu sou o gabarito E você não fala, não importa por isso que eu chego rimando e cê não manda bem Sabe parceiro que cê não consegue nem passa no teste lá do ENEM Cê pode ter exato no flow, é por isso que é de coração Só que o rap é usar as palavras, cê não sai bem na sua redação Por isso mesmo que eu faço com amor, nesse freestyle eu sou escritor Sou o roteiro da sua trajetória, seu filme em cima daqui é terror Olha parceiro que eu vou rimando, por isso mesmo que eu faço um verso assim Agora é o pai que tá pegando, vamos ver se assim cê vai poder ganhar de 20 Direito de resposta, arredo em 30 segundos Você é a minha prova no rap, isso que você falou Sabe que agora cê arruma treta, vou te explicar uma vida, vou arrancar sua bombeta É um punchline, você me entendeu, que eu represento toda a maioneta Eu nem preciso fazer pra metade a partir dessa prova vacio de letra É pra mim, você fala no treme, tudo que eu falo agora é treta Você é o gabarito, eu vou gabaritar o seu gabarito e vai ser com essa dita preta Sabe por quê? Eu não tô pra te entender Muita vida que eu faço é vivência que te esculpa, mas você não vai viver Você falou de ENEM, sabe que agora eu te explico aqui nessa batida Eu não vou fazer ENEM, vai ficar assim, eu vou vencer na vida Você não entende o porquê, só pra explicar que a minha viação vai ser cumprida Independente de fazer ENEM ou não, mas é pique emicida Esse foi o primeiro round, certo? W1M no ataque, Renan na resposta E vocês de casa são os jurados Participe, família! Direto aí no seu chat, no modo superior Vai aparecer uma enquete, você clica e corta isso aqui E você acha que eu tenho o melhor desempenho Fechou? Poucas ideias! Rau! Renan terminou, Renan começa! DJ da lindíssima Rau! 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 volatile Red Рau! Rau! 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 Gira! De novo pra ver que no ataque eu vou prosperar com você Tudo que eu passo agora eu te mostro, vai ser aula de RAP Você falou de Enem, bebrei de Emem, ô meu garoto Só que eu sou tão consequente no ataque que eu tô emendando um ataque no outro Eu lembro pra te mostrar, você pode ser um idêntico e aqui feita bronca Você falou que ia trocar ideia, claro que essa é sua responsa Você nunca entendeu, só que agora eu te explico no B.R.E.M.C. que repete a ideia Se eu não abro em reenho e cria, não dá pra te rimar de MC Só que pra te mostrar essa vida agora eu não vou desistir Como aberta, nunca te faz MC, não torna o Dor e a 83 Tô pra falar pra você, tô pra mostrar pra você Sabe por quê? Essa é a verdade Vai ter terceiro e eu vou mostrar que eu não vou perder essa oportunidade Todos seمنam Juliette, bata esse cara no pé Mata esse cara do trap Tô simbó Juliette Mata esse cara do trap Mata esse cara do trap Não dama-se meu mano Pode crer Yo, yo, yo Sinceramente quando atacou Eles falaram que o Mike falhou Depois voltou e eu te ataquei Você respondeu só que não ganhou É por isso mesmo que eu falei sobre ENEM Olha porque sabe na batalha você apanha ENEM E nem com o Mike pegando Você respondeu assim que cê ganha Sem falar sobre inventar Olha meu parceiro eu vou rimando aqui cê é escroto Eu peguei a perna parte da humanidade De Pink Frankenstein emendei ao pior de todo mundo Eu entendi melhor pros outros Eu dei uma travada aqui eu to ligeiro Parece que Deus te iluminou que eu travei no segundo E cê vai ter terceiro É por isso mesmo que eu vou fazer Por isso que eu vou fazendo minha rima Deu até grito uma rima pra poder te elogiar E nem você me atacando vai ter grito Olha meu parceiro que isso é verdade Porque sempre tem uma e tem duas Mas só aproveita que Deus não dá três oportunidades Olha o danado Só pedindo encarecidamente Segure o microfone da forma assim Não fica pegando na cabeça do Mike Vocês podem pegar na cabeça Vocês podem pegar na cabeça Deixa a cabeça pra fora Deixa a cabeça pra fora E aí família Votação no chat Mano participem mano Obrigado de coração a todos vocês Ó DJ Rafael Porto Acabou de mandar nove bits mano Mandou mais noventa e cinco Tá bom mano é nóis DJ Valeu demais tá jogando E aí família Tá vendo essa aqui ó Bucket da batalha da aldeia Disponível no nosso site Aqui embaixo aqui ó Você vai ver na nossa tela Ali ó link oficial ok Ó o Felizmo também fortaleceu aí 100 bits tamo junto Felizmo Terceiro round na casa Renan Em paz Em paz WF começa é bate e volta 2x4x2 Geral de casa é chuva de Pog Vem com nós Vem com nós Sinceramente quer falar que manda bem Que é o event sem besteira Mas agora na batalha você sai só a cadeira Por isso eu vou rimando e pra você sem amanhã Vai descer pro inferno e vai conhecer seu remance Seu remance na verdade você desencaixou o beat Agora bota no repeat É que eu sou malequeiro Represento os skatistas Vou pro inferno Mas vou conhecer tipo uns rioflip Vai conhecer rioflip Quer falar sobre skate Mas pra mim eu vou rimando Toma seu café com leite Vou fazendo freestyle e não tem amanha É o Tony Montana, Tony Hawk Descendo pela montanha Cê sonha em ser Tony Hawk Mas não encaixar no beat A minha essência é a basileira Big Bob e Burning Christ Otário Desculpa eu vou ser breve Café com leite na minha frente é você Por isso eu tô pegando leve Cê não tá pegando leve Meu parceiro tem vergonha Não é Bob do skate Bob Marley com a maconha Uma vez fica tranquilo Que aqui eu tô ligeirinho Descipa BH no skate eu sou mineirinho Na verdade você chacou mineirinho Sabe por que minha irmã agora te compara? Mineirinho é do surf e você se fudeu que ele não é de BH É nossa escola caissara Essa escola caissara e porque não leva o nome da sua região E sinceramente eu faço isso de coração Por isso que cê pede e tenta voltar outra semana Que a Luan de Oliveira não vai ser Luan Santana Eu não vou ser Luan Santana Tudo bem Só que na verdade agora esse é o detalhe Eu não sou Luan Santana Lu Santana é meteoro da faixão Eu sou reino da faixada Meteoro de punchline Aiaiaiaiaiaiaiaiaiai A rua pela carrega Satisfação total Faço com respeito aos MCs aí WN no ataque Renan MC na resposta Você decide em um minutinho Ok? Ó batemos agora seis mil pessoas ao clima Muito obrigado a você que está entrando nesse momento Acabamos de finalizar o terceiro round da primeira batalha da noite Então, aguardem que mais virão. Valeu que comprou aí na Best Friday. Por duas semanas que vocês tiveram a oportunidade de ter descontas. Acabamos de finalizar, né? Agora, mano, faz o quê? Agora tem que comprar no final de ano, né? Tá no kit de Natal, daquela forma. Vamos lá. Só tô aqui pelos MCs, não é por você não, Bob. Foda-se! Eu só falo isso pra você. Foda-se! Nem pedi pra você vir aqui também. Seu tato. Acorteado. Vamos lá, vamos lá. WM, próxima fase, certo? Faça um respeito, Renan. Da hora demais do recorte. Tchau, sua ação. Bravo! Tchau, sua ação. Otário sucrito com a bolsa cheia de nota andando pela rua